Tá bom, grisada, é o seguinte, mano, o Coelho aqui, e hoje eu vou fazer uma experiência com você, ó, meu Deus, o Iberê tá aqui não mesmo, sem nem falar, mano, como que eu vou ser o Iberê? Bom, grisada, é o seguinte, sabe aquele dia que você chegou brabo do curso, da escola, do trampo, da faculdade, do... do... da partida Fortnite, ai, é foda, hein, não. Eu não vou parar, eu sempre paro quando a intro tá uma merda, e eu volto e gravo do zero, hoje vamos. Então, você já chegou puto no PC, travado assim, tipo, e aí você queria relaxar, agora eu quero relaxar, eu quero relaxar, e aí a galera vem, assiste a ASMR, ei, vem vídeo relaxante. Eu sempre detestei esses vídeos, porque eu tenho ansiedade, e isso ataca muito, eu fico querendo cortar a praia, assim, os caras cortarem, eu quero cortar... Não, coelho, não insiste a piada, foi uma merda, lá atrás tu para na porra da piada e faz. Vocês entenderam, né, eu peço desculpa a quem produz esse vídeo, eu sei que ele ajuda pessoas, mas pra mim, vamos ver no que que dá. Vamos entrar aqui no YouTube, satisfatório. É um jogo, finalmente gameplay, e obviamente, cadê o David Jones? Se ele não gravou esse jogo, esse jogo não existe. Ah, claro que ele gravou, cara, o maluco é brabo mesmo. Olha lá, olha lá, começou, começou. Jogou o líquido, isso daí tá parecendo uma coisa estranha, hein. Tá, é, onde tá a parte satisfatória? Ah, legal, legal, maneiro, mas meio bosta, né, porque não dá nem pra um banquinho. Banquinho da Brahma, é aquele que é 60k, sempre tem vídeo da galera caindo em banquinho da Brahma, por que isso? Ah, mas vai ficar mexendo com gelouco aí, mano? Olha aí, o cara manda bem. Você tá satisfeito? Eu não tô, eu queria tá rico, não fiquei ainda. Ah, desenhando dentro da garrafa, isso daí artisticamente falando é legal, mas visualmente olhando é uma merda, né, que sabe? Mano, minha mãe faz isso, velho, dá duas linhas de tricô que ela consegue fazer essa porra de pote de vidro. Ela é maga. Beleza. Bonito. Muito bonito, e é isso? Olha lá, é leite? Tá jogando leite? Olha, ficou da hora esse efeito, hein, deu uma brisa. Mano, transborda essa merda, ia ser muito mais satisfatório ver ela se sujando. Olha eu nascer, olha aí, ó. Eu sou o mais cabeçudo. Mano, que porra eu tô fazendo, gente? Nossa, vai virar um mega sêmen. Será que pode falar sêmen? Biologia, tá? Não tô... Ah, virou uma água viva. Água viva seria um mega... Caralho, viado! Água viva, por isso que ela é viva, porque ela é um mega sêmen. Caralho, viado! Cortando o sabonete, não, nem fodendo que os caras me cortam o sabonete e é relaxante. Quem vai limpar isso depois, mano? Você vai ter uma banha com isso? Você vai ter que derreter o sabonete pra depois passar. Mano, eu fico preocupado com a vida do cara. Seria da hora se ele desse isso pra alguém que precisa, tá ligado? Tipo, o My Girl... Puta aí, ia ajudar, hein? Mano, o pé do meu pai, quando ele tava mais gordão, que ele tinha mais diabetes, era assim. Era assim, você raspava, saia pé. Não é nem pé, ele saia o pé, quase. Cara, será que alguém assiste isso, tipo... Ah, que delícia, cara. Ah, não! Retirando cravos gigante! Ah, não! Tô suave toda hora. Olha, descascando uma unha. Que alívio é esse, gente? O que é isso? É o Michael Jackson? Parece o Michael Jackson. Olha que legal, mano. Isso é legal, visualmente agrada. Não, tá tudo torto, não agrada. É uma vagina? Eu só penso em merda. Ah, gente, para. Não dá, não consigo assistir isso. Eu só penso em merda. Nossa, vai fazer um dinossauro? Ah, me lembra aqueles do Tamagotchi, tá ligado? Não, sério. Nossa, que foda, hein? Isso daí é realmente satisfatório. Olha, eu vou dormir, ó. Oh, meu Deus, que satisfatório. Barulhos muito mais satisfatórios. Isso não é satisfatório, gente, é? Nossa, que ódio! Não parece o Bolsonaro? Não, isso daí tá parecendo o Bolsonaro, mano. Que brisa é essa? Caralho, o que você tá fazendo, mano? Ele não tá com corona? Por que você tá pegando nele, mano? Nossa, que... Olha lá o das areia que eu falei. As areia, eles ficam... Mano, isso aí me lembra... Ah, que agonia. Sabe quando você arranha papel? É o mesmo barulho, é que não me dá uma aflição arranhar papel. Sério, se algum dia você me ver na rua, arranha papel que eu vou morrer. Nossa, que agonia. Ah, parede também de gesso. Nossa, que vontade de dar um murro nisso daí, mano. Pra... Aí depois você caga em cima, faz uma bola e taca na boca. Gurizada, inclusive todos os vídeos que eu tô vendo aqui estão nessa playlist aqui. Eu criei pra vocês poderem assistir. Vai que eu tenho reláxio com isso, né? Sei lá. Tá, agora é uma BR. Ela faz ASMR. Você até consegue segurar por um tempo, mas quando ela começa a rebolar, aí já era. Cara, YouTube, que AD da hora, hein, mano? Muito obrigado por esse momento, YouTube. Vamos lá. Não, eu quero ver mais. Tenta impedir, mas é muito bom. Então você não aguenta e termina cedo demais. Aí ela fica brava e com razão. E você fica achando que a única forma de resolver a situação é fazer ela parar de rebolar nas próximas vezes, o que é uma pena. Mas eu tenho uma boa notícia. Tá, vamos pensar uma coisa. O YouTube, ele recomenda de acordo com as tuas pesquisas, certo? Não tem que ser difícil. Não precisa ser chato. O homem que tem o controle consegue se segurar em qualquer situação e satisfazer a sua mulher de verdade. E nem precisa se esforçar muito pra isso. Fica tudo no automático. Basta você treinar a habilidade do controle. Mano, pense em idosa pedindo ajuda, tá ligado? Pra, sei lá, limpar o quintal. Ou, sério, se você vê coisa em idosa pedindo ajuda pra limpar o quintal, é... Vamos no psicólogo, bebê? É um favor. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um ASMR. E aí, comendo sons de mastigação. Evavo de mel. Não indico esse vídeo pra quem tem misofonia com sons de mastigação. E quem tem tripofobia, fobia de buraquinhos, também não indico assistir. Carai, viada. Ela se preocupa muito com o público. Quem tem tripofobia e latrocínio, não, não é... Eu sou fob. As que ficam confortáveis. E se eu tiver... As que ficam confortáveis, sejam bem-vindos. Hoje vamos comer favo de mel. E se eu tiver diabetes e atacar o gatilho do dovo? Amor, eu estou apaixonada. Desde criança. Favo de mel? Você come desde criança? Eu nunca vi um favo de mel. Carai, eu só vejo em vídeo essa porra. Eles vendem no mercado, eu não sabia. Eles vendem no mercado mesmo? Ou você compra em um lugar diferente? É uma paciência que eu não tenho. Meu Deus. A perna já fica, tá ligado? Tremendo. Não, não, não. Sai do vídeo, sai do vídeo. Arranhou. Olha, que da hora. Carai, viado. Muito foda. Isso é da hora. Isso é foda. Isso daí não relaxa. É foda. 2019. Quero ver no 2020. Ninguém vai poder fazer isso. Toma esse plot. O que? O que você está fazendo? O que? Para que isso? Foda-se. Errou, trouxa. Errou, errou, babaca. Desculpa. Gente, a agressividade é satisfatório? Ai, gente, tem que explicar para essa moça ser mais fofa. Meu Deus. Ela é muito agressiva. Olha isso. Nossa, imagina esse urinho. Mano, vai com calma. Eu queria ação, mas agora está... Caralho, aperta no ódio mesmo, mano. Será que esses vídeos não são satisfatórios para quem fazem? Por isso chama satisfatório. Nossa, parece que tem a de aranha. Nossa, que horrível esse vídeo, cara. Me desculpa, me desculpa. Ah, que lindo. Mas é biologia, não é satisfatório. Mano, ah, não. Ah, não. Você está atirando que o bagulho tem um RGB gamer na garganta. Que poeza. Ah, brother. Sério, aqui, tipo, removendo cravos. Não. Não. Não, não. Para, para. Aquilo lá é muito... Bom, grisada, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Acho que a gente viu um pouquinho de cada tipo de vídeo satisfatório ali. E calma lá, eu quero saber a sua opinião. Só que antes eu tenho que agradecer uma galera. Fica aí ainda, tá? Kainan Ramos, muito obrigado pela tua força, velho. Valeu mesmo por recomendar os vídeos. Aí, tamo junto. Ô, Natan, valeu pelo carinho também. Melhor que isso, só a notificação, meu irmão. Eu que agradeço, bebê. Valeu por continuar assistindo. Ô, Netinho Barbosa, um salve, velho. Tamo junto. Patriel Yeshua. Eu acho que é assim, cara. Me perdoa se eu pronunciei errado. Além do vídeo ser bom, tem um apresentador de primeira linha. Ai, mente pra nós mesmo, mano. Igor da Conceição também. Muito obrigado, viu, bebê? Valeu mesmo. Pois é, grisada. Eu vou ficar de olho agora nos comentários pra saber a real opinião de vocês sobre isso. A playlist tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Eu quero muito saber o que você acha desse vídeo aqui. Porque, de verdade, eu não me relaxei. Eu não me estressei. Eu tô no meu... Então, muito obrigado por mais um vídeo. A gente volta, mas assim, né? Os memes, tá, meu bebê? Um beijão. Toca aí. E até o próximo vídeo. Se cuida. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.